Saudoso Mano Brau que ele falou Porra, Jesus Cristo é da hora O que fode é o fã clube É, e cara O pessoal também fala, então você tem que dar Mas você matou o Mano Brau agora, véi Saudoso Mano Brau Saudoso Mano Brau O que costumava fazer seus programas era eu, mano Matar o pessoal aqui sem ninguém saber A parte que embanda O nosso culto é um culto totalmente fechado, né Não é um culto aberto pra todo mundo Você quer conhecer o segredo, você tem que passar pela porta A porta é o processo de iniciação E o foda é que a galera acha que acompanhando o nosso Instagram Acompanhando o live Acompanhando o podcast Vai entender o que é que embanda Galera, a galera que tá assistindo aqui agora Vou falar até pertinho do microfone Vocês vão conhecer a gente Vocês não vão conhecer o culto Vocês estão assistindo o podcast agora Vocês vão entender O recorte do que é Parte da que embanda na vida do Márcio e do Matheus Pra conhecer o culto De que embanda Você tem que ter disposição De pular no abismo de olho fechado Confiando só no seu Exu e na sua família E é um abraço É isso E é um abraço É óbvio que Se você vai totalmente vendado pra alguma coisa Se você vai totalmente Pô, não sei nenhuma base ali De nada Só que eu quero pular nessa bala Aí eu já acho que é loucura A pessoa tem que saber pelo menos o básico Só que as pessoas confundem o básico, cara As pessoas confundem o básico Elas querem saber fundamentos totalmente internos Que mesmo um iniciado dentro do culto Ele demora anos pra aprender Entendeu? Então não é conhecer tudo Pra você virar um católico, por exemplo Você não vai se tornar um padre Pra depois você adentrar Não tem como Você não vai ter os conhecimentos Que um papa tem Pra depois você entrar Não dá, cara O Anderson sempre fala uma coisa pra gente Que é o seguinte Que em banda você não aprende pra iniciar Você inicia pra aprender Então você inicia primeiro E depois aprende Ah, mas é porque Como é que eu vou iniciar numa parada Que eu não sei o que é? Né? É o que todo mundo pergunta É por isso que O Matheus O Anderson Posteriormente eu venho fazendo isso também Todo o trabalho que o Danilo fez com a literatura Dá pras pessoas Uma visão De fora Do que que você pode estar Começando a entender Do que que é o culto Pra assim depois Dentro de uma De um mérito E dentro de um processo iniciático Você aprender Coisas que são internas E ainda assim estão-se privilegiados Porque antigamente Não tinha isso É por isso que eu tô falando São anos de trabalho Por exemplo Do Copini Fazendo livro Do Anderson Fazendo curso na internet Do Matheus falando na internet Posteriormente De dois anos pra cá Eu venho falando disso na internet também Numa banda Então assim É Mas aquela galera lá de trás Véi Era assim Vem? Não, eu não vou Então não vem Vem, vem Então bora Pula Hoje em dia Eu acredito até que aqui mesmo no programa Seja um lugar onde Pra quem tem interesse de entrar Ou tem alguma curiosidade Em relação Aqui em banda Pra se tornar um adepto O pessoal acaba passando Pra entender um pouco Sobre o que é E mano Antigamente não tinha isso não Não tinha Antigamente Ou você tinha disposição Pra pegar E ler como você disse Um livro Um pdf Ou ficar atrás de fórum E se você puxar um pouco No meio da mata Imagina aquela feiticeira Te convidando pra ir pra casa dela Vem cá Vem cá É praticamente ser aliciado Pela feiticeira do Joãozinho da Maria É por isso que Eu já me questionei algumas vezes Se o que a gente faz aqui Realmente é correto Porque Acabou a programagem Não Estou sendo sincero Depois de 3 anos Eu parei aqui Pra pensar Eu já falei isso Pro Felipe até Porque Será que Será que a gente Tá encaixotando As pessoas também Eu acho que não Não brother Acho que vocês estão abrindo Putas de uma janela Tá ligado Vocês estão abrindo janela Pra tudo que é lado Porque Você pode ter certeza Cara Eu acompanho muito Vocês E não é de agora Tá ligado Ah porra Matheus foi convidado E começou aí Não Eu acompanho Já tem um bom tempo As pessoas que vêm aqui Elas tem seriedade Boa parte delas Quase todas Elas tem seriedade Então elas vão vir aqui Pra fazer um trabalho sério Um trabalho pra mostrar Um A pontinha do iceberg Daquilo que pode ser dito O recorte de realidade dela O recortezinho ali Cara Porra Olha O Matheus Fez isso Isso e isso O Matheus passou por isso Por isso Por aquilo Dentro da espiritualidade Dentro da Umbanda Dentro da Kimbanda É isso O que mais as pessoas Vêm pra falar Existem pessoas Que vêm Falam Trazem uma parte ali Mais estudiosa mesmo E tal Um pouquinho mais de conhecimento Mas você pode ter certeza Cara O segredo do negócio Ele tá guardado As sete chaves E é exatamente por isso Que voltando Naquilo que a gente Tava falando um pouco antes Que as vezes as pessoas Acham Que o culto de Kimbanda É tão trevoso Nem sempre Ah, mas tem Tem se for necessário Tem se for preciso Não vou ser aquele Ah, sou muito louco Eu sou fodelão Eu faço o que eu quiser Não é assim, cara O culto de Kimbanda O Kimbanda mesmo O Kimbandeiro O Kimbanda Ele é um cara Que ele exerce Um papel social Um papel cultural Gigantesco Isso eu já percebi Gigantesco A questão É que Tem muita gente Que não entendeu Essa parada Não O pessoal O pessoal Acho que é oba-oba Tchau Tchau